Meu ex-amor Não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Se dá meu gosto, se aquece em meu corpo Recebo um título de minha mulher Forna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma Eu sei de muito e se eu fizer com calma